Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre aumentar as suas vendas online. Pessoal, se vocês já assistiram os outros vídeos da série, vocês já devem estar craques em crescer as redes sociais, em transformar seguidores em clientes, em melhorar a conversão do seu cardápio. Porém, pessoal, entre captar clientes e aumentar as vendas, melhorar a conversão do cardápio, tem um pequeno gargalo aqui no meio, que é o atendimento. Então me diga, se todos os clientes que você almejasse começassem a te chamar no WhatsApp pedindo informações ou pedindo teu cardápio, o que você faria? Todos ao mesmo tempo. Você iria responder um a um? Ou iria pagar uma equipe para responder toda essa galera? Se você não sabe responder essa pergunta, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês como desafogar o seu atendimento. Então, pessoal, depois que vocês estiverem craques em captar clientes pelas redes sociais, vocês precisam aprender como atender toda essa turma que está chegando, sem perder a qualidade do atendimento. Vocês precisam passar informações, tirar dúvidas, fazer os pedidos desses clientes de forma escalável. No caso, vocês precisam utilizar um método que possa fazer todo esse atendimento de forma simultânea, atendendo dois, três, cinco ou até mesmo cem clientes ao mesmo tempo. Por que ao mesmo tempo? Bom, você gosta de ficar aguardando a resposta de um delivery quando você está com fome? Então, seus clientes também não. Se você demorar demais para respondê-los, eles vão procurar outro estabelecimento que dê um retorno mais rápido. Essa é a verdade. Pessoal, não adianta. Cliente não planeja refeição. Ele não pede com antecedência. Ele pede na hora do aperto, na hora da fome mesmo. E ele quer um retorno imediato. E você precisa dar esse retorno para ele. O pessoal, hoje, a melhor forma de poder atender e dar essa agilidade e qualidade para os clientes é utilizando os famosos chatbots. Mas se você utilizar qualquer chatbot, pode ser que o seu problema ainda não esteja resolvido. Porque muitas vezes o robô de atendimento apenas envia mensagens automáticas e não resolve o problema do seu cliente. Mas um chatbot com inteligência artificial pode facilmente se passar por uma pessoa e bater um papo cabeça com o seu cliente ou até mesmo fechar um pedido sozinho. Com o uso de inteligência artificial no seu atendimento, você consegue atender a vários clientes ao mesmo tempo e sem perder a qualidade do atendimento. E pessoal, caso vocês ainda não conheçam, eu convido vocês a conhecer um universo chamado Anota Aí, que conta com um atendimento automatizado com a famosa inteligência artificial e mais uma infinidade de funcionalidades que vão te ajudar a colocar o seu delivery no automático e transformá-lo numa máquina de vendas promissora. Na Anota Aí, contamos com um cardápio virtual muito atrativo e que garante uma ótima conversão, atendimento automatizado com uma ótima aceitação por parte dos usuários de delivery, plano de fidelidade para você oferecer aos seus clientes, cupons de desconto, Pix automatizado para você nunca mais perder tempo procurando comprovantes e levando golpes e muitos outros recursos. Todas essas ferramentas vão desafogar o seu atendimento e deixar o seu delivery completamente no automático. Então galera, se vocês têm interesse em conhecer a ferramenta, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem testar a Anota Aí e entrar para a estatística dos deliveries que estão decolando com a gente. Essa é a dica de ouro que eu tinha para trazer para vocês, a cereja no final do bolo e agora passando por todas essas etapas e desafogando o seu atendimento, seu delivery tem tudo para decolar. Gente, espero que tenham gostado das dicas. Se gostaram, deixem o like no vídeo. Por aqui eu me despeço de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.